Música Boas novas para nós hoje, nesse domingão de Páscoa Eu muito rouco hoje, acordei, sei lá, com a voz perdida aí Vamos ver se eu acho ela no decorrer do dia Mas enfim, estou aqui na horta do Rogério para mostrar para vocês Como ficou a horta dele, olha como ela estava E agora olha como ela está aqui atrás de mim, na horta dele todinha de lá até o fundo São mais de 200 canteiros Aqui atrás é a cebolinha que ele tinha Quem acompanha o nosso canal sabe da história toda aí O Rogério sofreu muito com chuva aqui no começo do ano Perdeu praticamente tudo Estou vendo que essa cebolinha ele conseguiu recuperar Está tentando recuperar, mas já recuperou sim Porque olha como ela está crescendo E o mato aqui deve ter passado algum mata-mato, roçado também Enfim, vamos mostrar para vocês como está hoje Domingão de Páscoa, a horta do agricultor Rogério Vem com nós E aqui eu estou bem na divisa entre plantação de alface crespa e plantação de salsa Aqui ele tem 58 canteiros, 57 canteiros e meio basicamente De alface crespa que ele plantou E 84 canteiros de salsa É bastante salsa O Rogério gosta de plantar bastante salsa Não é a primeira vez que ele planta tudo de salsa também E salsa é uma ótima você plantar Por que? Olha, vamos contar comigo aí Está meio frio, agora a época O calor vai um pouco embora Tem dia que esquenta, tem dia que não Então a alface demora um pouco para vir Não só a alface, mas tudo no frio é mais demorado Você põe a alface no calor Você colhe com 25 dias, plantada imuda No frio você colhe com 35, 40 dias Então vamos fazer as contas aqui 40 dias ele tem alface para colher E tem salsa para colher 40 dias ele colhe o alface e acabou A salsa ele dá um corte, ela nasce de novo Cresce de novo Você dá outro corte, cresce de novo Dependendo do seu manejo na sua roça Você dá até 4, 5 cortes na salsa Então é uma ótima plantar a salsa Fazendo o manejo correto No mínimo aí 3 cortes, no máximo 6 Porque eu já vi gente que cortou 6 vezes a salsa Aqui ele tem aqui uns 20, 25 canteiros Todos prontinho, rastelado Mas não está plantado Por que eu sei que não está plantado? Porque não está riscado Sempre que eles plantam aqui Eles passam o riscador e plantam Aqui não, aqui está tudo rastelado Prontinho para plantar Mas ainda não plantou E nessa outra parte Da roça aqui são uns 30 canteiros de couve-manteiga Que eu ajudei ele a plantar Olha o tamanho que eles já estão Já está bem enraizado Você sente quando você mexe aqui nele Você mexe no carro e você sente que a raiz Já segurou na terra, está forte Está vendo? E tem 15 dias que a gente fez isso As mudas eram grandes? Sim, eram grandes Como vocês puderam ver aí no vídeo Que eu gravei há 15 dias atrás E hoje olha como estão firmes e grandes As folhas bonitas Não dá para colher ainda Porque está miúdo Mas se ele quiser picar Pode tirar e picar Enfim, ele sempre deixa crescer um pouco mais Eu estou vendo aqui que ele passou a enxadinha Ele me falou que a semana passada Não lembro exatamente o dia Mas passou a enxadinha aqui Pode ver que ele chegou terra no pé dela Sempre que passar a enxadinha na couve Chega a terra no pé dela Ela precisa disso Para ficar com o caule forte Crescer E dar bastante folhas Para você escolher Eu tenho essas mudas de couve aqui também Quem se interessar Na descrição Vou deixar passando aqui também O contato nosso Chama lá Que a gente manda Para onde você estiver E aonde eu puder Tá bom? Te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronosso Estamos no Instagram Estamos no Facebook Estamos no Twitter E vem com nós, pô Estamos juntos Estão vendo aqui Que a gente está passando bastante bacana Aqui é um trânsito de helicóptero Que rapaz Essa aqui ó Já está com muda Já tem uma mudinha 15 dias que plantou Já tem uma mudinha Uma mudinha dessa Você põe na terra assim Ela vai deitar Enraizar Crescer E ficar igual essa Você vai poder colher muda E replantar na sua roça Todinha Um tecão desse aqui De 30 canteiros Você consegue encher uma roça E vamos chutar assim Uns 3, 4 meses Por aí E caminhando aqui pela roça Você pode ver São bastante que tem Brotando muda já Não precisa andar muito Para achar não Para achar não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL